Carlos, nem é assim que se trabalha não, Carlos. Eu tô te ensinando direitinho, pá. Pra ele trabalhar, tá desnivelada essa cabeça tijula aí, ela tá dormindo pra baixo. Ó a brecha aqui, ó. Tá faltando massa aqui, ó. Tá faltando massa aqui, ó. Tem que fazer pro completo. Carlos, nem é assim não com a mão não, Carlos. Nem é assim não que se trabalha com a mão não, Carlos. Deixa eu te pegar, mano. Rapaz, aprende o trabalho direito, cara. Será que é possível? O cabelo tava te ensinando direito, bicho. Eu vou mandar tu cair fora daí. Tá vendo que o tijolo tá torto, Carlos? Bota a régua aqui pra você passar aqui, se dar o espaço do rebuco. Pra tu ver se vai passar. Ô, cara, que bichiga é isso? Isso é uma moldura de um espelho, a manchinha. Pega uma régua, cara. Que bichiga de moldura de um espelho, bicho. Pra que dar karatê no tijolo, Carlos? Tu é do Nelsan, hein. Pra que esses karatê todo, Carlos? Tá bom. Proveço, não tá saquinho. Bota a régua, Carlos. Bota a régua. Tem que deixar o espaço do rebuco. Lá do outro lado. Carlos, tu tá com uma moldura de espelho, bicho. Tchau. Tchau.